Oi, meus amores! Vamos começar a fazer essa maquiagem inspiração. Já quero começar aqui no início do vídeo falando que pode ser que não fique igual, que não fique parecido, porque a intenção é se inspirar, não é uma cópia fiel, até porque eu não sei quais foram os produtos que ela usou, não tenho as mesmas técnicas que ela, tudo isso, então a gente tá fazendo aqui uma inspiração. Se vocês gostarem muito desse estilo de vídeo de maquiagem inspirada em maquiadores usando baratinhos, deixa muito like e comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais e vamos começar. Aqui está a foto em quem eu vou me inspirar, é a Camila Teixeira. Eu tenho muitas e muitas e muitas maquiagens salvas dela, porque eu acho ela fenomenal, eu acho ela profissional, muito boa mesmo. E as maquiagens dela eu gosto muito, porque tem cut, tem cor, tem esfumado, tem umas coisas diferentes. Eu gosto muito disso e vamos começar. Vou aplicar aqui mais um pouquinho de corretivo na minha pálpebra, que a gente vai usar um sombra colorida. Então eu preciso, né, daquele jeito, daquela pálpebra bem molhadinha pra pigmentar a cor e deixar ela bem fiel. Vou usar o quê? Eu falei pra Renata, eu falei, Renata, eu só vou usar a sua paleta. Mais uma vez, gente, porque essa paleta ela é sensacional. Vou começar com o rosinha. Essa daqui é arco-íris, é a Renata Monteiro by Ana Ju. Vou começar com o rosinha, fazendo toda aquela marcação. Tanto aqui no finalzinho, como vou levar pro côncavo. Como é uma sombra opaca, a gente precisa deixar ela bem intensa, porque senão ela mancha. Vou entrar com ela até aqui o cantinho, porque como a gente vai fazer um cut, preciso de sombra até o cantinho. O pincelzinho é o 26 de Damacrylan. Ó, tirei bem o excesso e aos pouquinhos vou subindo essa sombra. Tá vendo? Tiro o excesso e vou esfumando as bordinhas. Toma cuidado pra não subir muito de uma vez, porque se subir é difícil você esfumar depois. E aí agora eu vou pegar esse duozinho aqui da Fens, esse é o C1. Eu vou vir com o mesmo pincel e vou vir com esse roxinho aqui. Ele é mais claro do que tem na paleta e como a gente quer um degradê bem bonito, vou começar com ele. Ó, ele é bem satiozinho. Vou fazer todo o contorno que eu fiz com rosa. Com o pincelzinho A35 eu vou esfumar bem de leve a bordinha dessa make. Quase não encosto o pincel na pele, é bem de leve. Agora sim, com o mesmo pincel também eu vou vir no roxo. Tá vendo que ele é bem intenso. Eu vou fazer o mesmo caminho sempre do rosa. Esse eu já tomo um pouco mais de cuidado, porque eu não quero que ele suba muito. Então eu vou entrar com ele mais aqui na pálpebra fixa. Tiro bem o excesso e esfumo bem de leve. Vou pegar um pouquinho do roxo da Fenza pra gente fazer um degradê. Agora eu vou vir com a palitinha da Belly Angel e pegar um pouquinho desse preto e misturar com um pouquinho desse vinho. E vou marcar, ó. Vou ficar mais aqui no finalzinho. Tá vendo? Tá vendo? E aí eu vou vir com o pincel mais limpinho, menorzinho também, pra esfumar a borda desse preto. Vou pegar um pouco do roxo e misturar com o rosa pra fazer um degradê. Volto com o pincel fofinho pra dar o acabamento. Agora eu vou fazer aquela parte mais tensa, que é o cut. Vou olhar um pouquinho pra baixo. Esse pincel que vocês sempre perguntam, não tem numeração porque ele é de um kitzinho da China. E tô usando o corretivo da Ruby Rose. Eu vou bem devagarzinho... Fazendo todo esse corte. Vou pegar o corretivo aos pouquinhos. Vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Uma esponjinha. Vou começar escurecendo aqui o final. Vou pegar um pouquinho do preto com o vinho. Pra ficar só aqui, ó. E aí eu vou vir com um pouquinho do roxo. Aplicar aqui por cima do preto. E já esfumar a bordinha de leve. Vou pegar um pouquinho do rosa e aplicar aqui em cima também, ó. Bem de leve. Sempre na diagonal. Que é o estilo que tá mais essa make. Já vou esfumar um pouquinho a borda. Vou pegar um pincelzinho menor e o laranja da palheta. Pra aplicar por cima desse tonzinho de rosa. Ó. Toma bastante cuidado pra não entrar muito. Porque ali no início a gente vai aplicar o amarelo. Vou deixar sempre uma partezinha meio que sobrando. Limpei o pincel. Vou vir agora com o amarelinho. Aplicando em todo esse resto de corretivo. Que tem aqui, ó. Que tá sobrando. Dando batidinhas. Cuidado pra não subir muito em cima do corretivo. Do nosso cut. Ai, que diferente, gente. Muito difícil. Socorro. Aos poucos a gente vai arrumando. Agora eu vou voltar com todas aquelas outras cores que eu usei. Pra gente ir esfumando uma cor em cima da outra. Um lado do pincel eu coloco amarelo. O outro eu coloco laranja. Que aí eu venho com o amarelo. Depois eu venho com o laranja. Pra gente fazer um degradê. Venho com um pouquinho do rosa. Pra esfumar em cima desse laranja. E pra ele aparecer um pouco mais também. E com um pouquinho do roxo. Pra fazer mais um degradê. Agora eu vou pegar a palhetinha da City Girls. Que é essa daqui. E vou pegar esse tom de rosinha. Ele dá esse reflexozinho mais rosado. Mais lilásinho. Eu tenho outro pigmento. O da Mahave Iluminador. Dá pra fazer isso. Mas eu não trouxe. Então a gente vai fazer com o que a gente tem. Vou pegar esse tomzinho mais rosado. Vou aplicar bem rente na minha sobrancelha. Ó. Dá pra ver que ele dá esse efeito mais rosado. Volto com o pincelzinho de esfumar. Pra dar acabamento. Vou dar uma desenhadinha a mais nesse cut. Peguei um pincel bem fininho chanfrado. E vou passar a sombra. Vou passar a roxa. Botei o preto e ficou muito forte. Por cima. Porque assim a gente faz um cutzinho mais perfeito. Mais marcado. E aí eu pego um pincel bem pequenininho. Pra dar uma esfumada. Nesse roxo. Pra ele não ficar marcadão. Pronto. Colei aqui meus cílios postiços. A pele eu vou passar um pouco mais rapidinho. Porque a gente focou real. Assim nos olhos mesmo. De base. Vou usar da Pausa pra Feminista. Qual que eu tô usando. É a 3,5. Com o diluidor da Fenza. Que eu tô usando. Tô testando aí. Tô gostando. Essa base mesmo. Diluída. Ela é gente. Rebocão. É minha base favorita. Sabe? Pra uso profissional. É. O que eu mais indico. Corretivo eu tô usando. Da City Girls. E eu vou só. Iluminar. Bem pouco. De contorno. Tô usando. Pó Translúcido. Da Mahave. Gente. Eu juro que eu trouxe. Outros pós. Mas é porque. Eu amo ele. No meu tom de pele. Ele fica. Perfeito. Muitas de vocês. Têm perguntado. Por que que eu passo. Contorno. Blush iluminador. Antes. De selar. Pele. É porque eu acho que ele pigmenta. E ele gruda mais. Entendeu? Porque como a nossa pele tá molhadinha ainda. Ele gruda mais. Com a pele selada. O produto parece que não fixa. Ele dá. Ele desliza só. Entendeu? De blush. Eu vou aplicar esse aqui. Da Playboy. A cor 6. Ele tem um tonzinho assim. Mais queimadinho. Ele é opaco. Como nossos olhos. Tá bem. Pá. Vou deixar a pele bonita. Mas não tão. Pá. De iluminador. Eu vou aplicar o da City Girls. Também. Vou pegar. Esse tom aqui. Misturar com um pouquinho desse. Pra aplicar aqui na lateral. Olha esse iluminador. Gente. E aí eu venho com aquele rosadinho. Pra dar. Uma rosada no blush. Tá vendo? Olha como fica. E aí com o rosadinho. Eu aplico bem aqui no blush. Se você tem muito poro dilatado. Não faz isso. Porque ele vai evidenciar. Pra selar tudo. Eu vou usar o pozinho da Playboy. Essa cor é a 1. A mais clarinha. E aí eu sempre tiro o excesso. Ó. Com a esponjinha. Eu aplico bastante pó. Em todas as áreas que eu não selei. Eu aplico bastante pó. Depois eu venho com um pincelzinho. Tirando todo o excesso. Agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. Peguei um lápis preto. Não sei que marca que é esse. Porque eu peguei da minha mãe. Vou aplicar dentro e dar ó. Uma esfumadinha de leve fora. Vou pegar um pincelzinho. Com sombrinha preta. E esfumar. Esse lápis. Vou pegar um pouquinho do roxo. Passar por cima. Do preto. Pra dar uma esfumada. Bem de leve. E vou unir aqui ó. Com o finalzinho. Vou ficar com esse roxo mais aqui na parte de fora. E o laranjinho. Vou vir bem aqui no início. Bem aqui ó. Pra deixar um toquezinho mais laranjinho. Máscara de cílios da Ruby Rose L1. Vou caprichar. Tcharam. Olha o resultado. Da nossa maquiagem. O que vocês acharam? Eu achei que ficou super, super, super parecida, gente. Super parecida. Nossa, eu amei. Paletinha da Renata. Sensacional. Não preciso dizer, né? De batom eu escolhi esse tom mais rosadinho. O dela, a boca tá bem apagada. Mas eu decidi aplicar o mais rosado. Batom líquido 9. Da Mislari. Junto com o Gloss 01. Da Vult. E o resultado final ficou esse. Ó, minha maquiagem super legal aí. Pras festas de fim de ano também. Se o seu vestido é mais basiquinho. Dá essa super ousada. No cut, colorido. E arrasa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa maquiagem maravilhosa que eu amei. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esses vídeos aí. Maquiagens inspiradas em maquiadores. Deixa seu like que ele é importante pra mim. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.